Aí rapaziadinha do canal, beleza? Acabei de ligar o inversor aqui rapaziada, o carro tá funcionando Acabei de ligar ele aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó O cooler já ligou Ele tá esquentando um pouco desse lado aqui ó Sabe, agora eu não sei cara, não tem nada de errado com ele Entendeu? O do outro lado não tá esquentando nada É normal, aqui que ele tá esquentando um pouco, desse lado Dessa vez eu conferi, eu corrigi, não tem nada encostando Só se tiver algum componente circuitado Encostando aqui, igual tava com contato negativo aqui, não tem nada Deve ser algum componente que tá circuitado, ele tá esquentando um pouco Mas, por enquanto tá funcionando Ó Trouxe aqui o carregador do celular, eu ponho a tomada, parafusei a tomada aqui ó Aí fica o carregador, já testei do celular, tá funcionando Pô, aí esse carregador aqui do... Da furadeira, minha parafusadeira tá funcionando Olha, ó Elevezão aí atrás funcionando Entendeu? Tudo filé Espero que me dê conta Deixa eu descer e vou mostrar pra vocês aqui atrás Como é que eu liguei aqui ó Esse caminhão rapaziada, é 24 volts 24 volts Tem gente que fala que não dá pra fazer 12 Tem gente que fala que tem que pôr inversor de 24 pra 12 Não sei o que, não sei o que, não sei o que Ó, o correto seria pôr mesmo Mas, se nem pra mim que não dou conta de comprar um inversor desse Não quero gastar com isso Eu tenho certos problemas Descarrega uma bateria mais do que a outra Né, e o 24 volts pra quem sabe Principalmente os mais antigos Eles nunca carregam as duas baterias igual Eles sempre jogam mais carne em uma do que na outra E tudo isso aí Né Mas aqui ó, pra fazer 24 volts é simples Ó Aqui ó Eu liguei o negativo aqui Pra levar direto no inversor Pra dar mais Pra ficar o negócio mais seguro, né Não, se a instalação vai direto lá Mas, não tinha necessidade Eu podia levar só um positivo dessa bateria aqui ó Da bateria de trás E tirar o negativo na carcaça Mas, como o inversor é um negócio que ele puxa muita carga E pra evitar certos mau contato Eu tirei os dois daqui Devei dois fios Esse fio aqui ainda é fino Na verdade, né Mas, porque eu vou usar como essa televisão e um carregador Ele não vai consumir muito Então, dá pra usar esse fio fino Se fosse um inversor maior Se fosse consumir uma carga maior Daí esse aqui não ia dar conta Entendeu? Mas, enfim Tem duas formas de você tirar 12 volts daqui Você usando O positivo da bateria de trás Como positivo na instalação à parte Tipo, eu quero ligar um rádio O que eu faço? Eu pego o negativo da carcaça lá Na gabina E levo um fio Um fio daqui lá Certo? Ou então eu posso fazer diferente Eu posso usar esse mesmo fio aqui Olha como é que é engraçado Esse mesmo fio aqui ó É aquele lá Tá vendo? É uma outra instalação antiga Ó O cabo vem aqui ó E volta É o mesmo Tá vendo? Ó É o mesmo Então, rapaziada Se eu pegar esse fio que eu levei daqui ó Que teoricamente seria um positivo Se eu levar esse fio daqui lá Dentro da gabina Eu posso fazer o que? Porque eu posso tirar tanto 12 volts da bateria de trás Quanto eu posso tirar 12 volts da bateria da frente Como que eu faço isso? Se eu quero tirar 12 volts da bateria de trás Eu uso o negativo da carcaça Certo? Pra fazer a ligação Eu faço 12 volts com a bateria de trás Se eu quiser fazer 12 volts da bateria da frente Eu uso esse fio que seria positivo Eu uso ele como negativo E uso Aí eu uso esse aqui como negativo E o positivo da instalação Como positivo Entendeu? É meio complicado de entender isso aqui Porque mistura um pouco Que o positivo aqui no meio Ó Como é um fio só Ele pode ser tanto positivo Como ele pode ser negativo Se eu usar Se eu for tirar da carcaça Ele é positivo Se eu for tirar o fio positivo da instalação Ele vira um negativo Em todos os dois faz 12 volts Então o que que eu fiz? Eu liguei o inversor e o rádio No 12 volts Usando aqui a parte de trás Certo? Usando o negativo da carcaça E tô usando Mostrador no painel lá Que tem umas coisinhas Que é 12 volts Mas os outros negócios Sim, eu tô tirando da bateria da frente Certo? Pra poder dividir a carga Pra não sugar só a bateria de trás Eu já pensei Em colocar o inversor Na bateria de trás E o rádio E o coisinha na bateria da frente Só que não deu muito certo Eu já tinha ligado o inversor atrás Não deu muito certo Pra eu ligar o rádio Na bateria da frente Por quê? Porque se eu usar O positivo da bateria de trás Como negativo Eu tenho que isolar Toda a instalação Da lata do canhão Não, nada pode ter contato com a lata E no rádio Tava dando contato Tava me queimando Quase que eu queimei o PX um dia Por quê? Porque o negativo Era usado assim O PX e o meu rádio normal Eram todos eles ligados Na bateria da frente E o inversor Ligado na bateria de trás Só que Quando O meu PX não tava funcionando Na verdade Quando eu fui pôr o PX pra funcionar Que eu liguei ele Quando eu colocava a antena Fechava curto Fechava curto Queimava o fuzil Por quê que fechava curto? Eu demorei pra entender Por causa dessa questão Ele Ele fechava curto Por quê? O positivo dele Que era Que era Da bateria da frente Ali Tipo o positivo do É difícil Eu tenho que explicar Sabe? Ó O positivo dele O positivo dele Que seria Esse aqui Esse seria o positivo Do PX Normal Da instalação Só que o negativo Era esse aqui Aí acontecia o quê? Quando eu ligava O rádio lá atrás O negativo Da bateria Fechava curto E fazia 24 volts Por quê? Por causa Da antena Aqui Porque a antena Do PX É até aterramento Na gabina No chassis Então aí Esse aterramento aqui Fechava na traseira Do rádio lá Então o terra Do rádio Era um E o da antena Aqui era outro E aí ele Fechava curto Ele não fazia 24 volts Ele fazia 12 Aliás Ele não fazia 12 volts Ele fazia 24 Aí queimava o fuzil Do rádio Antes do rádio Queimava o fuzil Entendeu? Virava uma bagunça Eu tive que isolar Daí Certo? Tirei Aí eu usei Eu tive que isolar Não, não consegui isolar Eu tive que fazer o quê? Eu tive que usar Pro rádio PX E pro rádio De casa Do som Eu tive que usar O negativo Da carcaça Por causa da antena Porque a antena É obrigada a ser isolada Ser aterrada assim Até onde eu fiquei sabendo Aí o que aconteceu? Então não tinha como Eu tirar o aterramento Dela daqui E não tem como Eu isolar o aterramento Dela no rádio Eu tive que fazer o quê? Eu tive que jogar Fazer essa jogada Aí o negativo dele Que era esse aqui O negativo que era esse Acabou se tornando esse Pra usar da carcaça Aí eu deixei Esse aqui Só pra fazer Instalação do resto da gabina Que era Era mostrador Relógio E umas coisinhas pequenininhas O ventilador Eu vou colocar lá Agora vai ser 12 volts Na bateria da frente Entendeu? Então teve todo um processo É complicado de entender Até eu Tem hora que eu não entendo Mas eu consegui fazer Eu consegui fazer Beleza? Ó Vamos ver como é que tá aqui Olha Esquentou até um certo ponto E parou Tá funcionando Fiz um concertinho lá Instalei aqui Agora vou puxar uma tomada Lá naquele canto lá Tem eu puxar outra tomada Ali em cima Tá Tudo funcionando Graças a Deus Só troquei um reparinho De 7 reais Beleza? Não mais aí gente Até o próximo